Muitos jovens esperam ansiosamente para embarcar na viagem pelo conhecimento científico. A Estação Ciência na Zona Oeste de São Paulo foi criada há 17 anos para fazer essa ponte. Por ano passam por aqui 200 mil visitantes, mas uma porcentagem pequena de brasileiros visita centros ou museus de ciência, menos de 1%. A alfabetização científica traz surpresas de deixar o cabelo em pé. Experiências que iluminam Porque é muito legal e interessante. Mas assim eu não gostava muito de ciências. Por quê? Porque eu achava que era muito chato. Por que era muito chato? Não sei, porque eu não gostava de ciências. Aplicado, difícil? Era muito difícil, só que agora eu amo ciências. Aproximar as pessoas da ciência, fazer com que elas se interessem, entendam e gostem. Essa mobilização para tornar a ciência mais popular é um caminho para incentivar a pesquisa no país. Na última década, a divulgação científica ganhou um impulso no Brasil, com a criação de dezenas de centros e museus de ciência. Mais participação das universidades, maior espaço na mídia. Nos últimos anos, a produção de pesquisas científicas quadruplicou. Uma coisa positiva é para quebrar o isolamento entre os laboratórios científicos, entre as universidades e a população em geral. Para que a população saiba que existe um sistema de ciência e tecnologia no país, que ele está trabalhando e o que ele está fazendo. A medida em que ele vai saber, que ele vai ter um contato, que ele vai poder jogar um pouco, ser um pouco cientista na escola ou nas instituições que nem a Estação Ciência, Então, ele vai poder, isso vai estar no usante dele do futuro. Foi o que aconteceu com o Daniel, que trabalha colocando azulejos. Quando criança, ele foi apresentado ao mundo da ciência, aqui neste espaço. E sempre volta. Agora, traz o filho. Que nem uma criança dessa aqui, ó. Sentido gostoso de pequeno, porque você vai ativando a curiosidade da criança. Porque, como se pode ver na rua, hoje em dia tem muita marginalidade. Criança exposta na rua tem muita dificuldade. E aqui não, eles já estão aprendendo uma coisa diferente. Alguns desafios precisam ser enfrentados. Articular uma política nacional de divulgação científica. Investir na qualidade. E vencer a desigualdade da distribuição do conhecimento científico. Precisaria ter mais oportunidade como essa, para mostrar para o povo, para as crianças, para eles terem mais vontade de querer aprender. A distribuição do conhecimento em geral é muito desigual, né? Então, isso novamente nos últimos dez anos melhorou muito. Hoje, 95% da população, aqui em São Paulo é mais alta ainda, tem escolaridade de outro ano. Quando eu era jovem, essa facção era muito, muito menor. Então, o avanço aqui é muito importante. Agora nós temos que melhorar a qualidade da educação. E a abrangência da educação de boa qualidade para todo mundo, né? Esse é o desafio. As opções científicas e tecnológicas afetam a vida da população. Daí a importância da alfabetização científica, que pode levar as pessoas a ter uma posição crítica sobre os rumos a seguir. Essa questão global do aquecimento da Terra toda, né? É uma questão que só pode ser dimensionada à custa de medidas científicas muito gerais no mundo inteiro. É um problema que afeta o mundo inteiro e que você precisa convencer todos os governos. Isso não é fácil. Isso exige anos e anos de popularização da ciência. Dá para entender melhor o mundo? Dá. Melhor. Porque você pensa que é uma coisa e depois é outra. Aí é meio complicado, mas dá para entender. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto